O canal é parceiro da sinistra Legacy Games Eletronikus Use o código de menor 11 para ganhar desconto em toda a loja Jogos novos e usados com precinhos sinistros é na Big Boy Games Beleza, tá? Já dei uma checada em todos os cômodos aqui Peguei os itens que eu vi E agora vamos nessa prosseguindo então, tá? O objetivo, pelo visto, é ali no elevador Será que aqui dali é um elevador? Só que antes, deixa eu pegar os itens aqui de cima também, né? Ó lá, ó Mais negocinhos aqui lá pra gente fazer aquelas granadas de prego Aquele negócio parece ser bem útil contra zumbi, né, véi? Vocês viram o tanto que é bom, véi? Eu usei no vídeo passado, se bem me lembro E foi muito bom, véi Vamos abrir esse treco aqui Mano, o jogo tá com a força do caralho, hein? Que que é isso, irmão? Vai e abre, filho Caraca Tá, uma sobe aqui, a X que sobe, não é quadrada Eu tô acostumado com outros jogos Tomara que não no inferno, né? Porque a gente tá subindo Tá Menino esperto, tá pegando jeito Ah, eu dei quando aparece esse L3 e some Tá ok, vamos nessa Será que vale a pena subir em cima do treco ali? Tá, eu acho que é pra isso mesmo Vamos subir lá então Pula Ai, vai logo Vai logo, Joel Vai logo, Joel Joel, vai Joel Joel Espera Ela é mais inteligente, ela ir na frente Subir, depois a gente ir lá e subir pra ter menos peso Não, não, claro que não Vamos lá Porque a gente precisa dar um pezinho pra ela Tá, vamos lá Vamos Vamos Eu tô bem Você tá bem? Não Você me assustou pra caramba Não Você me assustou pra caramba Eu vou descer por ali, tá? Não Fica em cima, filha Fica em cima Fica em cima Eu dou jeito, tira aí Não faça nada, idiota Tipo, cair no bagulho? Pois é Esqueci até qual botão que, tipo Qual botão que mergulha Agora pra onde? Se tá escrito Exit ali Se tá escrito Exit ali Provavelmente ali é o objetivo, tá? Só que eu vou dar uma olhada Primeiramente aqui Porque deve ter algum item, né? Sempre tem, cara Sempre tem, cara Vou dar uma checada aqui Tudo bonitinho Aí, ó Viu? A gente ia deixar esse negocinho aqui pra trás Se a gente não tivesse vindo aqui Talvez eu tenha esquecido mais coisa Porque, como eu já falei Eu nunca joguei o game Nunca vi vídeo Não sei Merda Nenhuma Mas tudo bem Vamo que não é 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 Ele é o objetivo, né? Vou falar aí pra vocês Nada Como aqui tá escrito Exit pra mim Aqui é a saída Tipo, sei lá Ai, caralho Ali é pra mergulhar E x pra levantar a superfície Ok Tem uma escada aqui, mano Será que tem como a gente descer? Não é pra entrar naquela porta ali Sei não, hein Caraca, meu Vou morrer, véi Caraca, mano Mó galera morta aqui, véi Mano, vou morrer, véi Sério mesmo Vai, sobe Sobe, sobe, sobe 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 Uh Ah, por ali Tá Por aqui é o objetivo, tá? Só que eu vi Vamo voltar Essa música tá ficando tensa Tô ficando com medo O jogo fica com uma temática Totalmente diferente Quando você tá sozinho, véi Sério É como o tamanho é x que sobe, né? Ai, caralho Não, não era pra subir aqui agora, não Desce Cadê a merda do teto? Aqui, apaga a porta Vai, 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 vai Não, tem teto aqui Também Ali Vai, vai, vai Sobe, sobe, sobe Isso Uh Agonia, mano Tinha um lugar tipo aqui assim No outro, não tinha? Foi aqui que a gente chegou E pediu pra mergulhar Se bem me lembra Vamo vir aqui, ó Que eu vi que a gente esqueceu o item, sacou? Por isso que eu quero vir aqui antes Aqui não tem nada Aqui também, não Ah, eu vi A gente não tinha vindo aqui ainda Por isso que eu quero dar uma olhada aqui Pra ver se não tem nenhum item Porque normalmente é essas Esses lugares diferentes assim, né? Que porra é isso? Merda Que porra é isso? Corre Que que foi aquilo, cara? Que isso? Nada Cara, eu quero muito checar isso aqui, véi Eu acho que aqui é o objetivo Não lá Ou lá será que é um caminho alternativo mais fácil? Não sei, véi Agora eu tô perdido Isso aqui é o que tem item pra caramba Isso aí Era isso que eu tava procurando Oh Tá bom, dá pra pegar a vida Mas dá pra pegar o álcool aqui do lado dela Ah, tô cheio também Tá, então peraí Vamos fazer alguma coisa Vamos pegar aqui E fazer uma faca Faca é bom E também fazer remédio Remédio é melhor E depois desse remédio aqui Eu vou fazer mais um remédio Porque a gente já tem dois de tudo Só não tem dois remédios Vamos fazer esse tarequinho aqui de prego Também é bem legal Beleza, agora a gente já fez de tudo Dá pra pegar as coisas que eu quero Perfeito Tranquilo Então, vamos prosseguir Continuar pegando itens Porque deve ter mais itenzinhos Aqui não tem nada Aqui eu não sei se foi por onde a gente veio Só sei que esse lado aqui a gente não foi E ainda tem aquele outro que eu tava lá Tá ligado? Isso aí que eu fico bugado às vezes Nossa, o tanto de item, cara Ah não, na verdade é pouquinho item É só um só que dá pra pegar Munição Pelo menos era munição, né? Vai ter R1 aqui? Vai ter alguma coisa? Não Menos pior Tá, tem um caminho ali pra cima Que deve ter alguma coisa Sei que esse lugar aqui é bem interessante, mano Olha lá Tem um negocinho de energia aqui Vamos lá Qual botão que aperta mesmo, hein? X É triângulo Ah, é isso aí, isso aí Polícia Caralho, moleque O que esse bicho tá fazendo aqui, irmão? São dois ainda Ai, caralho, tem muitos Caralho, o que eu vim fazer aqui, irmão? Sai Eles aí são tipo meio infectados, tá ligado? Estão quase virando o bicho lá Toma 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 Caraca, velho Tô ferrado, mano Cheguei, gente Vem Toma Toma Achei que era Achei que era daqueles outros, tá ligado? Toma Só na porradaria, irmão É nóis Foi mais uma E tem mais alguém? Pô, que joguinho, hein? Ó De novo Filho da puta Sai, 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 sai Chega aí, velho Que bicho chato da merda Toma Pô, só porque eu tava chegando na vida aqui, bem de boa Pega a vida aí Beleza Tá ok, tô jogando bem ligadão agora Mais algum outro? Não Pelo visto era só esses, velho Tá, tem mais coisa pra cá, tá? Vou dar uma olhada Aqui tem só garrafa Tem umas escadas Um Muito lugar pra ir, tá ligado? Odeio quando o jogo faz isso, irmão Tudo bem Vamos Vamos dar uma olhada Vamos dar uma olhada Pra cá Vai dar pra cá Olhando tudo bem rápido Pra não aparecer esses bichos Aqui eu tô quase morrendo já Tem alguma coisa? Não Daqui a pouquinho eu vou lá dar uma olhada Antes eu quero subir aqui Que lugar é esse? Tá, deixa eu dar uma arrumada aqui na nossa Lanternicha Mano, olha a quantidade de coisa que tem nesse lugar, velho Aqui foi a entrada, não foi? Onde a gente chegou? Ou não? Aqui de outro lugar, velho Tá, esse aqui não abre Requer cartão de acesso Tá, então provavelmente o objetivo é pra cá Cara Mas que merda, velho Baguncei muito agora Sério Porque ainda tô na cabeça Aquele primeiro lugar que a gente veio Tá ligado? Porque tinha mais um caminhozinho ali pra direita Tô na cabeça Esse daqui que a gente tá agora Agora eu tô perdidão Que isso? Fez um barulho na água, hein? Fez um barulhão na água, por sinal Parece que tão ouvindo passos, mano Pera aí, deixa eu fazer uma parada Mais energia Distância de modo escuta Vamos o paz aqui Simplesmente que eu quero ouvir mais longe esse treco aqui, velho Tô com medo, mano Sério, velho Tô com medo Tá, vamos dar uma olhada Ok Porra nenhuma em lugar nenhum Tudo que eu tenho aqui é um tijolo Aqui eu já sei já onde é que emenda, né? Caralho, velho Que susto, mano Mais um daqueles tipo ETzinho Cara, tem uns sons estranhos aqui, velho Tô com medo nesse trem, velho Tá Ó o ETzão ali, dormi morto Dormi morto Por que diabos Tá vindo tanta garrafa Assim não tem inimigo, velho Isso aí que eu tô achando estranho, tá ligado? Ó lá, ó A quantidade de garrafa Nessa parte do jogo Ó o cartão Boa, legal, legal, legal Pegamos os cartãozinhos Então a gente pode voltar lá Por que dá pra voltar? Será? Foda que eu tinha escutado um barulho Nessa água aqui, mano E agora o meu cu Tá trancado A oito chaves Vamos pra cá Vem correndo mesmo Vem correndo mesmo Tornilhada pra cá Agora o problema é achar qual era o lugar que tava aquele cartão Aqui tem alguma coisa ou não? Essa música fica cabulosa quando a gente vem aqui, velho Mas eu quero Antes eu quero ir lá naquele negocinho lá do cartão Era pra cá, certo? Era aqui nesse segundo adazinho Talvez agora tenha aparecido o bicho Eu esqueci o nome de... Tem um bagulhete que tipo assim Só destrava um inimigo Quando você acha tal item Tá ligado? Aí daí... Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Ah, no único que eu não olhei tinha alguma coisa Beleza Aí só vai destravar o inimigo Depois eu pego tal item Que eu acho que é o que tá acontecendo Por isso que eu tô com certo medo Tipo assim, a gente já pegou o cartão Agora quando a gente vier aqui de novo Vai dar merda Passar o cartão aqui Já se preparar já pra bagunça, mano Vai, vai, vai Uma hora eu passo Merda Mas, que droga Ué, então quer dizer que não abre de jeito nenhum esse treco? Ué Ah, tá Então o objetivo era lá só pra... Ah, não entendi Tá, então Tinha um lugarzinho lá De onde a gente mergulhou Que eu acho que lá era o principal Tipo, não o principal objetivo, entendeu? Mas lá tinha alguma coisa E eu provavelmente deixei pra trás Obviamente, né? Por que que o Joey já virou as costas, mano? Espero que não dê nada Vamos lá É triângulo que tem que apertar Até eu tinha errado o botão Boa Boa Ah, errei Não, acertei Caraca, foi bem no ponto, hein Eita porra Muito barulho Ai Susto Sai, 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 sai Toma Sai Vou morrer Vou morrer Puta que pariu Vou morrer Ai, tem um grandão Caraca, moleque Nossa Pera aí, então O grandão, vocês me deram a dica Do Molotov E eu vou fazer isso, tá? Vamos lá de novo Ah, ligou de primeiro agora Não precisou muito de a vantagem Tá, beleza Então eu vou ficar nesse cantinho de cá Só vendo nossos enemies Enemies Fudeu Fudeu, irmão Fudeu, amigo Fudeu muito rápido Sério mesmo O bichão tá bem ali Ele tá vendo Puto Ai O lugar é muito apertado Vou tentar só fugir Onde é que é aquele cartão mesmo, hein? Tinha uma escadinha, não tinha? Tá, deixa eu só olhar aqui Só qual é o caminho Que a gente vai ter que fazer Eu vou ter que correr pra cá Vamos virar aqui E não O lugar errado Virar aqui Ah, boa, boa Vamos correr daqui pra cá Já subi lá Já ia dar certo Vai Puxa e sai correndo Puxa e sai correndo Hardcore Joel Se eu fosse você, mano Sério, eu colocava todas as minhas forças Na sua perna, velho Corri muito, mano Onde é que tá a merda da escada, velho Eu perdi no lugar da escada Ai, caralho Caralho, caralho, caralho Esse cara tá por aqui Esse cara tá por aqui Esse cara tá por aqui Ah Muitos inimigos por aqui, velho Ah, mano Até aqui, velho Sai, viado Tá, por onde é que tá a merda da porta? Tá apanhando todos os ângulos, velho Onde tá a porta? Ok, eu vou descer por aqui Ah, até aqui, velho Eu vou Tá, beleza, ó Entendi, o caminho é o seguinte A gente vai pegar aqui Beleza, desce Vou até usar uma vida já, tá? Só esperar chegar lá Beleza, aí a gente vem aqui Beleza, já decorei mais ou menos o caminho Só pegar esse aqui só e usar, ó E daí a gente vai fazer o seguinte Calma aí que tem uma estratégia A gente vai fazer isso Agora, como a gente também tem Essas granadinhas Cadê? Ali, ó A gente tem três dessas Dá pra gente usar aqui Alguns pontos estratégicos Por exemplo Lá em cima tinha inimigos, certo? Aí a gente vem pra cá E joga uma bombinha dessa Deixa eu ver É pra cá o objetivo, né? A gente pode jogar uma bombinha dessa aqui Aqui dentro Talvez saia inimigo daqui, certo? Deixa eu deixar aqui Beleza E outra mais pra cá Talvez saia inimigo daqui também Eu não sei se vai ter inimigo aqui nesse meio Então, talvez Será que é uma boa a gente usar aqui também? Não quero gastar minhas três, velho Gasta só duas Mesmo daí a gente fica com uma E daí eu vou ficar com a doze equipada A gente já sai correndo já na louca, tá ligado? Pelo menos agora eu já decorei o caminho Beleza Vamos nessa Vamos pra cá Opa, aqui não tem nada Pra cá e vamos Vamos que vamos, vai Puxa esse negócio aí, Jovem Mas prepara pra correr muito, amigo Sério mesmo, muito Tudo bem, vamos lá Tá, vai, 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 vai Meu Deus, cara Os bichos vêm putaços, tá ligado? Meu Deus do céu Me fala que não tem ninguém aqui Não tem ninguém aqui Vai, vai, vai Abre Vai, 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 vai Abre Peraí, essa porta fechada aí Os bichos passam? Ah, moleque A gente conseguiu Caraca, véi Só na base da correria Eu acho que se para nem precisava ter gastado a bomba Mas Foi mais pra garantir, né Caraca, véi Então a estratégia ficou boa Não foi tão ruim assim Porra, é bicho É humano É tudo Tá, agora vamos abrir aqui Pegar essas municiones Aqui também Não tem mais nada, beleza Munição dentro Do banheiro Tudo bem, né Alguém foi cagar lá Esqueceu o bagulho Vamos checar daqui Ó, um escritóriozinho Ó, tem como a gente chupar nossas armas aqui Vamos dar uma aproveitada então Vim aqui comprar um Vamos ver Tá, esse aqui é pro rifle Frequência, coice Será que esse aqui vale a pena? Bom, eu acho que eu vou dar um pequeno upgrade aqui no nosso arco Colocar ele pra ter um alcance maior Porque dessa forma aí a gente tipo Vai acertar mais tiro, tá ligado? Porque o arco agora ele tá bem ruimzinho Frequência de tiro Velocidade de carregamento Capacidade de carregador Acho que eu vou colocar isso aqui também na nossa 12 Tô tornando logo as armas fodelonas Que essas arminhas aqui mais de boinha Acho que por enquanto não vai ser muito Super necessário, tá ligado? Vou colocar também um pouquinho mais essa arminha aqui Perfeito Tá Então agora vamos pegar os itenzinhos que tem aqui pra trás Vamos lá Esse vídeo aqui com certeza vai virar 2, tá? Tipo, eu vou ter que fazer esse vídeo aqui virar 2, no caso Porque senão ele vai ficar muito, muito, muito longo Então se o vídeo anterior acabou sem eu ter falado Deixa o like e tal É porque, saco meu, né? Tem parte 1, parte 2 Tá tranquilo Aqui não tem nada então Ah... Mas pra que é que é o objetivo? Eu vim daqui, não fui? Ué... Ah tá, tem como vir pra cá, ó Provavelmente é nessa porta aqui que eu ainda não tinha checado Eu não tinha visto essa porta Ah, esse barulho Nossa, o tanto de carinha Puta que pariu Ah, eles são batendo zumbis Que da hora Pra trás não tem ninguém? Ninguém Bom, que bom que tem eles pra matar esses zumbis, né? Agora, por um lado assim, até que achei bom Foi ruim não Pessoal, a gente vem por aqui de boinha A gente tinha que desligar essa lanterna, né, véi? Só cai e morre, só cai e morre, só cai e morre Quietinho Pra nenhum dos seus amiguinhos ouvirem Ok Você não foi mordido Mas morreu pro papai aqui Então Fica de boa Dá uma checada aqui, beleza Nada demais Ai, o carinha tá ali Deixa eu desligar a lanterna Olha o nariz Só tem esses dois? Não tem mais, eu diria Ah, ele vai me ver Ai, filho da puta Ai, me acertou ainda Desgraçado Toma Toma Morreu e me droppou bala Boa, garoto Assim que eu gosto Deita aí, Joel Isso Ai, não, não Deita Ai, tomei um tirinho Boa Não tem mais bala Show Top Não foi headshot Mas foi um bom tiro Os dois tiros aqui já morreram Chega aí, seu Zé Ruel Tá com o pau na mão, né Ai Os dois erraram, véi Boa, garotinho Agora me arruma o seu pau aqui Muito bom Beleza A gente se virou bem, vai Até agora eu não morri Não, eu Ó, maconha Até agora eu não morri Pros carinhas Então eu fico bem feliz Com isso, cara Porque eu achei que ia Tipo, ralar muito Nessa parte aqui Pô, a gente tá numa cozinha É, o Zé quer falar A gente tá numa cozinha Não vai ter um pouquinho De vida Tá foda essa cozinha, hein Caralho Tá, beleza Espero não tá deixando Nenhum item pra trás Se tiver também Já foi Já ficou mesmo Pra trás Chegada aqui Nada Beleza Esse comodozão aqui É bem largo, né Bem grande Parece muito que vai Acompanhar de um boss Ou algum bicho assim Ó, engrenagem Boa Por que que tem Engrenagenzinha aqui Em cima, cara Tá, beleza Eu não sei muito bem Pra onde é que fica o objetivo Não é nessa porta aqui Com certeza Essas portas assim Não abrem Então Ali, ó Visite Mas também não é pra cá Ué, então Jogo Me helpa Não tem saída Então, né Então eu morri Posso ficar por aqui mesmo Ó A visão de panela Caindo, hein Acho que ela solta a pessoa A gente veio por aqui Entrou aqui Depois disso Não tem caminho pra ali Mas tem pra cá, ó Aqui a gente não entrou Que bom que a gente Não, não tinha Que bom que a gente Foi vasculhar mais, né Porque senão Eu ia ter deixado Esses itens aqui pra trás Muito bom Agora vamos lá E prestar atenção Pra onde é que é o meu objetivo, véi? Se eu vim por aqui Passei aqui Deve ter alguma coisa Ali Imaginei Não era tão difícil De imaginar assim, vai Eu tenho que parar com essa mania, véi É só olhar mais pra cima Ó Sacou? Agora eu só tenho que Arrastar alguma coisa Pra chegar lá em cima Eu diria Certo? O objetivo parece muito Ser ali em cima Ali, ó Tem vários lugarzinhos Pra gente subir lá Não sei se tem uma escada Ou algo assim Aqui tem um Ah, tem uma escada Aqui no chão Entendi Não vi essa escada, véi Nunca Só vi por causa do triângulozinho Que apareceu aqui em cima Quando tava passando Só por causa disso Juro Tá, vamos colocar aqui então E vamos subir Sai Cai pro ânimo Ae, parce De novo Nossa Eu atirei mesmo no cara, né? É, com certeza Eu tô enjoada Por que você não esperou Como eu disse Ainda bem que eu não esperei, né? Ainda bem que a minha cabeça Não foi estourada Por uma pirralha Sabe de uma coisa? Não Que tal Ei, Ellie Eu sei que não foi fácil Mas era ele ou eu Obrigada por salvar a minha vida Por que não me diz algo assim, Joel? Temos que continuar Mostre o caminho Você pode equipar uma nova arma segurando X E alguma coisa, não sei Pode equipar uma nova arma Eu acho que... Não, o jogo só falou algo que eu já sabia Eu acho que é porque eu não tô mudando faz tempo de arma, tá ligado? Mas então, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui, tá? Vamos ver se eu divido ele em duas partes, assim, espero Porque ele ficou bem longo Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui No próximo vídeo, então, a gente se encontra, tá? Não esquece de deixar o seu like que ajuda muito na divulgação Compartilha com seus amigos É isso Valeu, falou, até o próximo vídeo Tchau, tchau E eu fui!